De alguma apreensão, e já vou explicar isso antes, vou mostrar, nós estamos mesmo em frente ao café, onde ontem decorriu essa tertúlia sobre blasfémia, liberdade de expressão e arte. Eu vou retirar-me um pouco, está aqui a polícia logo à frente e os polícias estão a fazer perícias na entrada do edifício e há outros agentes no interior, precisamente para tirar impressões digitais, estão a fazer perícias técnicas para encontrar mais dados sobre este homem que ontem, aparentemente, segundo esta última conferência da polícia, terá agido sozinho nesta imitação ao atentado de Paris de há um mês, ao Charlie Hebdo. Em relação a essa viagem, Helder, começou a ser diferente logo a Itália, logo em Roma, de onde vim, porque Itália também aumentou o nível de segurança, uma vez que nas últimas horas o país foi colocado na lista dos inimigos do autoproclamado Estado Islâmico, por causa de uma conferência de imprensa do ministro dos nossos estrangeiros italiano, que defendeu um ataque internacional e uma reposição com forças internacionais na ordem na Líbia, e o autoproclamado Estado Islâmico não gostou e ameaçou mesmo o país com armas vindas da segunda cidade da Líbia, que fica mais ou menos em linha reta a 300 quilómetros de Lampedusa. Dito isto, e por causa disto, a segurança no aeroporto de Fiumicino, de Itália, aumentou e num voo de acesso a Copenhaga, ainda aumentou mais. Era um voo low cost, mesmo assim todas as malas foram verificadas, tivemos que tirar todos os casacos e foi muito demorada esta chegada a Copenhaga. Depois, na viagem, eu viajei com um taxista muçulmano, um libanês que vive há mais de 20 anos aqui em Copenhaga, casado com uma marroquina, com três filhos nascidos aqui em Copenhaga, e ele naturalmente condena este ataque de ontem e mostra-se receoso que a comunidade muçulmana, que nada tem a ver, é trabalhadora árdua, como ele me dizia, nada tem a ver com estes ataques, venha de alguma forma a ser prejudicada. A nível de segurança, vimos alguns postos ao longo da cidade e este quarteirão onde está este café que foi atacado, está bloqueado pela polícia, o mesmo acontece no bairro da sinagoga e o nível de alerta não baixou. A polícia, nessa conferência de imprensa de há minutos, continua muito cautelosa, desde que não sabe a identidade deste homem, acredita que é um homem isolado, que queria atentar contra a vida de um cartunista, de um desenhador, Lars Vilks, um sueco que em 2007 fez um cartoon com a cara de Maomé num corpo de cão e a polícia acredita que é mesmo então um ato isolado e que não vai passar disto, mas o alerta máximo no país continua a alerta. Em qualquer caso, e tratando-se de um caso isolado, não deixa de haver algumas semelhanças com os ataques de Paris, desde logo é essa tertúlia sobre humor satírico e liberdade de expressão e depois um ataque antissemita à noite. É uma cópia quase perfeita, ouvia hoje um analista de manhã dizer, porque apareceu armado, com arma automática. Havia segurança à porta do café precisamente por causa deste desenhador sueco, o sueco, o Lange Wilks, e por causa do embaixador francês que também participava nessa tertúlia. Tentou entrar, quando não o deixaram entrar, desatou aos tiros e disparou 40 a 50 tiros, que são bem visíveis ali nos vidros do café que está por detrás de mim. conseguiu fugir, matou um transiunte que estava na hora errada, no local errado, e depois fugiu e fugiu para a zona da sinagoga. A polícia vasculhou todas as zonas limítrofos aqui deste bairro de Copenhaga, não conseguiu entrar, fez uma intensa busca ao homem, mas só por volta das duas da manhã, à hora de Lisboa, o conseguiu abater já junto à sinagoga aqui de Copenhaga. É, de facto, igual ao que aconteceu 7 de janeiro em Paris, mas ainda que houvesse testemunhas que dissessem que ele estaria acompanhado, a verdade é que as autoridades dinamarquesas continuam muito cautelosas, dizendo que é um ato isolado, é um imitador, naturalmente um homem que professa as ideias mais radicais destes grupos islâmicos. Ainda não conseguiram identificar a sua nacionalidade, a sua naturalidade. Sabem que é muçulmano, aparentava ter a pele um pouco mais clara do que os muçulmanos, mas pouco mais dizem do que isto, Belder.